Quem é o mais provável a conduzir melhor? Quem é o mais provável a demorar mais tempo a arranjar-se? Não é por arranjar, é que sou mais lento, o Diogo é mais despachado. Quem é o mais provável a cozinhar melhor? Esta foi unânime. Eu tenho muito tempo em Itália. Eu cozinho bem, eu cozinho bem. Quem é o mais provável a rir na hora errada? Aí são um bocadinho os dois, eu acho. É os dois. São os dois, são os dois. E por fim, quem é o mais provável a dançar melhor? Não, Bruno, sem dúvida, sem dúvida. Eu sou do bailarico, sou do bailarico, sou das festas do baile, sou do baile, do baile. Unânime, mais uma vez, para o Bruno. DaZone, a nova casa da Eleven.